Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Começa é o Filho Miguel Começa é o Tuna Salão Tejato, fera dos estilos E o parceiro Cristiano cabemos Se um dia eu partir, não chores não por mim Que um dia eu voltarei a me esconder na solidão Todas mágoas e tristezas que deixei no seu coração Tô voltando e quero teu perdão, o meu amor Saiba, saiba, que o meu coração De te amar, de te amar, o meu amor Saiba, saiba, que o meu coração De te amar, de te amar, o meu amor Se um dia eu partir, não chores não por mim Que um dia eu voltarei a me esconder na solidão Todas mágoas e tristezas que deixei no seu coração Tô voltando e quero teu perdão, o meu amor Saiba, saiba, que o meu coração Que te amar, que te amar, o meu amor Saiba, saiba, que o meu coração Que te amar, que te amar, o meu amor Saiba, saiba, que o meu amor Saiba, 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 que o meu coração Que te amar, que te amar, o meu amor Meu parceiro, tô em velho, produções Galera do Piauí, tamo junto Galera do Vias Toledo, tamo chegando aí Meu parceiro, tô em Laé, galera do Piauí Tamo junto, meu irmão Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Todo dia eu viajo pro coleta Com uma caneta azul e uma caneta amarela Todo dia eu viajo pro coleta Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta Quem encontrou devolva ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Meu parceiro, meu parceiro, tá marcada com minhas letras Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Meu parceiro é o de transporte, marcando o transporte Rotor de pique, derrubando os teclados, arrachando o nó Meu parceiro é o de São Paulo, Brasília, tamo junto Meu parceiro é o de São Paulo, Brasília, tamo junto Se forró, top, pique, derrubando os teclados Oh seu garçom, bote mais uma gelada Não se preocupe com nada, estou com meu amigo Abreu Ele é um cara muito onesto e pagador Quantas contas já pagou, ele nunca se esqueceu Oh seu garçom, bote mais uma gelada Não se preocupe com nada, estou com meu amigo Abreu Ele é um cara muito onesto e pagador Quantas contas já pagou, ele nunca se esqueceu Agora eu, é que não posso pagar Quanta cerveja eu pegar Bota na conta do Abreu Se não pagar, nem eu Se não pagar, nem eu Se não pagar, nem eu Bota na conta do Abreu Se não pagar, nem eu Se não pagar, nem eu Bota na conta do Abreu Ô seu garçom, bote mais uma gelada Não se preocupe com nada, estou com meu amigo Abreu Ele é um cara muito honesto pagador Quando as contas já pagou, ele nunca se esqueceu Ô seu garçom, bote mais uma gelada Não se preocupe com nada, estou com meu amigo Abreu Ele é um cara muito honesto pagador Quando as contas já pagou, ele nunca se esqueceu Agora eu, é que não posso pagar Quando a cerveja eu pegar Bota na conta do Abreu Se não pagar, nem eu Se não pagar, nem eu Se não pagar, nem eu Bota na conta do Abreu Em nome de JR Construções Tô na seu Nelsinha, galera do Brute Brava Meu parceiro Tição, José Wilson, Pablo do Paredão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró A galera agita e eu vou arrachar no nó Vem pra cá, não fique aí parado Desce no miudinho que o meu chão quer arrachado Quem já curtiu esse pancadão Entra na memória e não sai mais No swing da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser dançar venha curtir com nós Vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró A galera agita e eu vou arrachar no nó Vem pra cá, não fique aí parado Desce no miudinho que esse chão é arrachado Quem já curtiu esse pancadão Entra na memória e não sai mais No swing da guitarra, no teclado solta a voz Quem quiser curtir venha dançar com nós Vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar o meu forró Pra você dançar que chão levanta a cor Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Meu forró eu vou tocar Dança, dança sem parar Meu forró eu vou tocar Dança, dança sem parar Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Morrendo de saudade não me liga Usar de malandras pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um serviço Só pra castigar Quando a saudade bater mais se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia E nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade não me liga Correndo de saudade não me liga Usar de malandras pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um serviço Só pra castigar Só pra castigar Quando a saudade bater mais se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia E nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia E nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Alô Katia Dayana Wellington Júnior Marcília Força Forró Top Vip E o parceiro e o vaqueiro Rodolfo Moro Nós tamo junto meu irmão É Top Vip A vaquejada começou E o parê tão tocando As mina tudo me olhando O cara indo me conquistar Celula não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar Cor é grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo e a mão então Adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo desse impressão É bom ta que no meu, Carvalho E vamos ali fazer amor Ou monta logo Vai O monta logo Vai baquecane Rebologo no galope do papai Ai monta logo Vai O monta logo Vai baquecane Rebologo no galope do papai Essa é a Rodrigues, paulho da carne A vaquejada começou, o paredo tocando As vinas tudo me olhando, carento me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa a lota, vai escolher quem vai pegar Ouro é grande, não importa, a gente chama na canhaca O churraba é a mão em torta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensa Volta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Vaquejada e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vaquejada e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vaquejada e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vaquejada e rebolando no galope do papai Eu não dou meia hora pra se arrepender Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspido chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Em nome de R nos Constituições, Salão PJ, o Félio do Estilo J.R. Constituições Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspido chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Quando essa banda toca, a galera se anima Todo mundo entra no clima, e a galera vem dançar E lerme nos teclados, animando a multidão E o forró, top, vip, é o arrastão do Maranhão Quando essa banda toca, a galera se anima Todo mundo entra no clima, e a galera vem dançar E lerme nos teclados, animando a multidão E o forró, top, vip, é o piseirão do Maranhão Piseiro, piseiro, piseirão Top, vip, é o arrastão Top, vip, é o arrastão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Top vip chegou Oh, oh, oh Quando essa banda toca, a galera se anima Todo mundo entra no clima e a galera vem dançar Tem lerme nos teclados, animando a multidão E o forró, top, vip, é o arrastão do Maranhão Quando essa banda toca, a galera se anima Todo mundo entra no clima e a galera vem dançar Tem lerme nos teclados, animando a multidão E o forró, top, vip, é o piseirão do Maranhão Piseiro, piseiro, piseirão Era o piseiro, piseiro, piseirão Era o piseiro, piseirão Top, vip, é o arrastão Piseiro, piseiro, piseirão Era o piseiro, piseirão Top, vip, é o arrastão Uh, 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 uh Top, vip, chegou Uh, 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 uh Avalou, abalou Galera do Coca-Lim, galera da Feitoria, galera dos Papos Meu parceiro Leone da Zabatinha, tamo junto